Eu tava no meu quarto com o som ligado O cabelo bagunçado e o moletom rasgado Foi lá pra os 23 e 23 e cê ligou Nem sabia onde cê tava, mas eu disse amor Ei, pode vir pra cá Eu não vou me importar se tu quiser me encontrar Intimei a lua pra ela te trazer E esperando cê chegar eu escolhi um filme bom pra gente ver se for Tranquilo pra você, vem, fica uma semana sem me avisar É que cê ligou, é que cê ligou na hora certa Você ligou na hora certa E a flor que você me deu se ficar longe de você começa a murchar É que cê chegou, é que cê chegou na hora certa Você chegou na hora certa Mas enquanto cê tiver lá fora Parte do seu coração não vai embora Eu vou contar os dias e as horas Até o momento de te ter de volta Amor Eu quero que você prometa que um dia você vai poder ficar Você me beijou, você me beijou na hora certa Você me beijou na hora certa Por favor Se eu me perder, me ajude a me encontrar É que cê voltou, é que cê voltou na hora certa Voltou pra mim na hora certa Voltou pra mim na hora certa Voltou pra mim na hora certa ... ...